O Ângelo, ala direita da equipe do ADAPE, que hoje é a menina dos olhos da equipe do ADAPE, do presidente Jadilson. Ele esteve no Atlético há uns anos atrás e parece que voltou para Campo Morão com uma contusão, inclusive estava pretenso a parar com o futebol. Nas tuas mãos e também na família é que deu essa força para o Ângelo ser o menino, o bom de bola, o artilheiro que ele é hoje. Eu acho que você frisou bem, você falou a família, eu acho que todo o sucesso que o Ângelo tem hoje, independente da condição técnica dele e a bola parada que é o referencial dele, eu acho que todo o sucesso dele deve ser ao pai. Eu lembro como fosse hoje o pai adentro da ADAPE solicitando uma oportunidade com toda a humildade e a gente atendeu juntamente com o Alberto, atendeu um pedido, eu não conhecia, ele fez uma avaliação e eu gostei. Consequentemente, aprovado. Eu não sabia que toda a base dele foi feita no Atlético, o nome foi passado, os fundamentos dele eu gostei muito e como eu frisei, eu acho que a família nesse aspecto foi de condição sine qua non. Eu acho que tem que parabenizar o pai que naquele instante ele não foi só um pai, ele foi um amigo, acima de tudo e usou toda a sua humildade a pedido de uma avaliação. Bruno Eduardo, você tem acompanhado aí a evolução do mercado de jogadores e tem corrido boato que o Ângelo está praticamente vendido. O presidente desmentiu pra gente que não tem nada. Na tua ótica aí, o Ângelo está vendido, já está com a passagem na mão pra ir pra Portugal, lá pro Marítimo ou aí ainda é especulação? Eu costumo quando eu saio de uma equipe eu deixar os problemas e as diretrizes dela lá. Eu acho que a pessoa que pode responder isso é o presidente Adilson Batista. A única coisa que eu sei que a gente vê na internet, ele está sendo negociado, ele tem possibilidade de conseguir a dupla cidadania. É a única coisa que isso já havia sido trabalhado. E eu acho que independente da dupla cidadania, pela performance que ele teve no Brasileiro, eu acho que fatalmente vai aparecer convites. Isso é inevitável. Ele tem uma performance muito boa e independente de ser na Europa ou no Brasil, vai aparecer e eu acho que ele merece. Adilson Batista do Praga, relacionamento? Você tem relacionamento com ele? Como é que ficou a amizade de vocês? Se falam sim ou não? Não, de forma nenhuma. Eu sempre, é o que eu falo aqui, enfatizo. Eu tenho 25 anos de profissão e eu nunca vi um presidente trabalhar tanto em prol da sua equipe, em prol da sua agremiação. E independente de qualquer coisa, o Adilson Batista é o meu amigo. Não continuar sendo. Eu acho que o futebol é feito de resultado, não de intenção. E essa rotatividade de comando é uma coisa inevitável e normal no futebol. Eu agradeço e parabenizo a oportunidade com a Dilson Mideus de conhecer o Paraná e, consequentemente, Campo Mourão. E felicito pelo vice-campeonato. Professor, vamos ver com você, o que são os jogadores que você, de nome, que você já descobriu, talentos? São vários, mas eu não costumo, eu não gosto muito de comentar isso, porque muita gente fala que o treinador revelou fulano, ciclano. Eu entendo que ninguém revela. Você contribui nessa jornada de 10, 12 anos na revelação de alguns jogadores. Então, eu não costumo falar, porque eu vou estar sendo injusto com outros profissionais que trabalham ao longo da categoria. Eu acho que o jogador começa no infantil, depois tem a participação no juvenil, juniores, e, consequentemente, no profissional. Então, eu acho que vários profissionais atuam nessa formação do jogador. Então, eu não costumo muito falar em nomes, não. Porque, se eu falar o nome do jogador, eu teria que falar também o nome de alguns profissionais que participaram. Então, eu costumo não ser injusto nesse sentido. Eu até... Estou falando no site, me parece que bola rolando, o empresário Machado, um dos grandes empresários, um dos empresários do Rivaldo, de vários jogadores, do Leto, e ele estava dizendo numa entrevista que você tinha praticamente descoberto o Rafael Sobbs, que foi campeão pelo Internacional e agora foi para o time do exterior. Isso tem fundamento, professor? É, eu agradeço, já faz um bom tempo, agradeço ao Jorge Machado. Foi, meados de 99, eu era consultor técnico da RICS, trabalhando no Corinthians, e, numa viagem no interior de Porto Alegre, eu descobri um garoto. Ele jogava numa categoria e ele tinha três anos abaixo da idade e já despontava alguma habilidade. E eu detectei ali e levei ele para o Corinthians. E, consequentemente, faz tempo. Eu não imaginava que o Jorge Machado iria lembrar. E eu agradeço a ele essa homenagem. Por que ele não ficou no Corinthians, professor? Sabe disso? Não sei. No Corinthians, eu era consultor técnico da RICS, junto com o Zé Roberto Guimarães. O Zé Roberto foi para o vôlei, meu contrato venceu. A RICS saiu do Corinthians. Então, eu não sei o que aconteceu. Não posso dizer. Vou perguntar para o professor a respeito do Leandro do Irati, que também eu acho que é um dos talentos que o professor... Hoje ele está no Santos, né, professor? Um talento que... É, ele está no Santos. Foi... Você que descobriu também? Teve ele onde? Barueria? Como foi, professor? Não, o Leandro, ele atuava como volante e meia, né? Nas equipes de acesso de São Paulo. Quando eu cheguei para o Barueri, nós montamos a equipe forte, onde ela foi campeã. E eu fui o primeiro treinador que, pela condição que ele tinha presença de área, eu detectei que ele ia melhor atuando como atacante. Aí foi muito bem. E, consequentemente, ele foi para o Irati, onde foi artilheiro da competição. E hoje está no Santos. Então, é como eu fiz anteriormente. Eu acho que eu contribuí numa parte. Eu acho que muitos profissionais atuaram em cima do Leandro e têm a sua contribuição. E o nosso contato, a partir de agora, com atleta de futebol, profissional de futebol lateral, atualmente no Internacional de Porto Alegre, Ângelo. Ângelo, um grande abraço. Como é que você está, rapaz? Tudo bem? Um abraço, tudo de bom. Tudo bem. É, então, tá bom. Ô, Ângelo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua vida, da tua história, o início da tua história, principalmente o período em que você conheceu e trabalhou com o professor Lorival Santos. É, a época que eu conheci o Lorival, né, foi uma época bastante difícil na minha carreira. Foi quando eu saí do Atlético Paranaense, né, e o Lorival estava trabalhando na Adap, lá em Campo Morão. E daí eu cheguei, lá em Campo Morão, um pouco desacreditado por muita gente, né. E ele foi um técnico que, quando ele me viu treinar, eu acho que eu treinei 10 minutos só, e ele já me tirou do treino e falou das minhas qualidades e já disse que queria me utilizar no profissional. Então, foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito, que sempre confiou muito no meu trabalho e sempre depositou muita confiança em mim e naquilo que eu poderia render para ele, né. Foram poucas as pessoas, assim, que me passaram tanta confiança que nem ele. É, isso é bastante importante, principalmente no profissional, não é, que formata, que revela grandes jogadores. Mas, a gente sabe das características do Lorival, que é um profissional muito rígido, muito duro, muito sério naquilo que faz, mas, ao mesmo tempo, é um grande companheiro que sabe dar oportunidade, não é, e lança atletas de futebol de muito sucesso, como, por exemplo, foi no teu caso. E isso é muito legal que tenhamos pessoas assim no futebol, né, Ângelo? Sim, não, o Lorival foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de jogar no profissional. O primeiro gol que eu fiz como profissional foi com ele também e foi como eu te disse, ele me incentivou muito e depois deu muita confiança, coisa que eu não tinha de outros treinadores, né. Foi ele, assim, a primeira pessoa que me deu a oportunidade e, além de ser um profissional bastante competente e bastante atualizado, né, com futebol, ele não é aquele treinador ultrapassado, ele é um cara que utiliza bastante tecnologia, né, como hoje o futebol moderno exige, um treinador de competência, de qualidade, como ele é, e ele me ajudou e, além disso, por ele ser essa pessoa competente e, dessa forma, ele é uma pessoa que ele deixa bastante esse diálogo, né, essa transparência entre comissão técnica, treinador e jogador, né. Ele não deixa aquele negócio de treinador longe do jogador, ele fala a mesma língua do jogador e isso também ajuda bastante, né, que é difícil você trabalhar com treinadores que se dão aí a liberdade de conversar, de poder expor alguma opinião e ele tem também essa qualidade.